Migaça louca, cê viu o novo hit do DJ Bequinho, Surta Frozen Tá com saudade, tá com saudade Vai continuar falando ainda, eu chego na treta falando mesmo Chego na treta, não mal falatório, obrigatório é que tu fica calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já cantou bem arrogante, mulher você é radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, cala a boca e senta no pau Mudei, 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 mudei Migaça louca, cê viu o novo hit do DJ Bequinho? Surta Frozen Olha, tem telefone aí, tá te ligando aí, tá te ligando aí, tá te ligando aí, tá te ligando aí Essa mafia tá me sufocando, me ligando de dia, de noite e de tarde Eu não sei quem tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa mafia tá me sufocando, me ligando de dia, de noite e de tarde Tá com saudade, tá com saudade Tá tentada na minha pica mais tarde Tá com saudade, tá com saudade Está falando pra caralhoom Cala a boca senta no pau No pau,放! Cala a boca e senta no pau, No pau, vai! Cala a boca e senta no pau, No pau, vai! Cala a boca e senta no pau, No pau, no pau, vai!